Música Olá aventureiros digitais, sejam novamente muito bem vindos ao canal Vamos ver mais um arquétipo, dando continuidade a nossa série de vídeos sobre o tema O arquétipo a ser visto hoje é o Dark Apostate Um arquétipo de clérigo muito conhecido em PNP para quem deseja jogar de necromante Basicamente, podemos dizer que o Dark Apostate é uma variante de clérigo que abraça energia negativa Causando alguma estranheza já visto que temos uma visão de um clérigo, algo divino e voltado para a pureza e a vida Bem, assim como foi falado no Blind Caster de Druida Essa característica para os clérigos não se difere muito no que tange a filosofia por trás de tal comportamento Pois clérigos também podem abraçar e perceber a energia negativa apenas como um outro polo de divindade Uma característica necessária e vital para a existência Afinal, somos todos feitos de lados bons e ruins Sim, há necromantes maléficos, porém há os neutros E esses, por sua vez, entendem tanto o polo negativo quanto o positivo tendo a mesma importância Alterações da classe base Na construção de personagem, um Dark Apostate será como qualquer clérigo No que tange dados de vida, pontos de skill e proficiências As únicas mudanças são as descritas a seguir Perde e prepara automaticamente feitiços de curar ferimentos E ganha a habilidade de preparar automaticamente feitiços de infligir ferimentos A vida passada, mais 5 de amplificação de cura negativa e mais 5 de poder negativo Os melhoramentos mantém o discípulo divino e o sacerdote de guerra Perdendo o servo radiante em contrapartida do Dark Apostate Resumo do novo arquétipo Os Dark Apostate ganham pontos de feitiços adicionais quando aumentam de nível Um Dark Apostate lança feitiços divinos, que são retirados da lista de feitiços do clérigo Observe que o slot de feitiço bônus concedido para o lançamento espontâneo está incluído Assim como os outros tipos de clérigo No nível 1, o Dark Apostate ganha Turn and Death Ativo e Passivo Este talento permite que o personagem detenha, ou em níveis mais altos, destrua criaturas mortas-vivas O personagem pode fazer isso 3 mais seu modificador de carisma, vezes por dia Embora expulsar mortos-vivos seja uma habilidade ativa, este talento é passivo, pois aumenta a quantidade total de turnos por dia Embora os aprimoramentos de Dark Apostate e Paladin se acumulem, tanto quanto o número e o poder dos turnos, o número base de turnos não se acumula Conhecimento religioso, passivo Este talento com a sede representa seu conhecimento da religião Este talento é recebido uma vez para cada nível de Dark Apostate Talentos baseados em endividades No primeiro e sexto nível de Clérigo Dark Apostate, seleciona um talento adicional baseado em Divindade Essa escolha no primeiro nível irá determinar sua arma favorita e redução de danos se aplicável Nos nível 2, o Dark Apostate ganha Seleção de um domínio no nível Dark Apostate 2 Eles ganham talentos adicionais desse domínio nos níveis 5, 9 e 14 Melhoramentos do Dark Apostate Melhoramentos do Dark Apostate Cada ponto gasto no núcleo desta árvore concede ao Dark Apostate Mais 5 de poder mágico negativo e de alinhamento E mais 5 de amplificação de cura negativa No primeiro core da árvore de talentos temos Shadow Shroudi Envolva-se em energias necromânticas e assuma a forma de uma sombra Enquanto estiver na forma de sombra, você é considerado um morto vivo Ganha uma base de 100% de fortificação e pode se curar de energias negativas Esta cura tem custos e benefícios Mortos vivos naturalmente recebem apenas 50% de cura de energia positiva E recebem 100% a mais de dano de luz Você ganha mais 2 de sabedoria, mais 2 de constituição, bem como mais 5% de incorporeidade e ocultação Pois sua forma é parcialmente obscurecida e intangível Após isso, os próximos cores aprimoram a Shadow Shroudi Concedendo Shadow Shroudi 1 Sua proteção de sombra ganha mais 5% de incorporeidade e ocultação Para um total de 10% cada Passiva Mais um dado de maldição do apóstata Shadow Shroudi 2 Sua proteção de sombra ganha mais 5% de incorporeidade e ocultação Para um total de 15% para cada Seus feitiços concedem maldição, perdição e maldição não tem mais um teste de resistência Shadow Shroudi 3 Sua proteção de sombra ganha mais 5% de incorporeidade e ocultação Para um total de 20% cada Passivo Mais um na CD de necromancia Mais um dados de maldição do apóstata Mestre das sombras Seu Shadow Shroudi ganha um adicional de mais 5% de incorporeidade e ocultação Para um total de 25% cada Você também ganha passivamente Mais 4 de sabedoria E mais um de dados de maldição do apóstata Na árvore em geral as habilidades mais notáveis são Maldição do apóstata Suas armas favoritas canalizam as energias sombrias dentro de você Transformando-as em versões malignas de si mesmas Elas causam um desejo de dano maligno adicional a acertar Escalando com 100% de poder mágico Oração ou Bless Dá um favor especial a você e a todos os aliados próximos de você Dando um bão de sorte de mais 1 aos aliados E uma penalidade de menos 1 na jogada de ataque dos inimigos Dando de arma, salvamentos e verificações de habilidade Com este buff e debuff Aumentando a magnitude em 1 a cada 5 níveis de Conjurador Total máximo de 5 no nível de Conjurador 20 Palavras amaldiçoadas ou Cursed Words Lance o feitiço conceder maldição sem gastar nenhum ponto de feitiço E o feitiço conceder maldição agora causa 6d6 de dano de maldição a mortos vivos Por dado de apóstata sombrio Marca das sombras, World of Shadows Concede imunidade temporária a múltiplos alvos para todas as formas de energia baseada em alinhamento Por 1 minuto por nível de Conjurador Ou até 12 pontos de energia por nível de Conjurador Máximo de 120 Para cada tipo de energia ter sido absorvido Bom, então é isso gente Esse foi o arquétipo aí Dark Apostate e suas principais características de classe Diga aí nos comentários o que você achou dessa nova forma de jogar com o clérigo Já conhecia esse tipo? Te agrada uma quebra tão incomum assim da classe? Se você gostou deste conteúdo também peço que nos ajude se inscrevendo no canal Dando aquele like maroto e compartilhando esse vídeo em suas redes sociais Ajudando assim a divulgar o conteúdo de DDO para mais possíveis players Era só isso nesse vídeo Um muito obrigado a todos que assistiram até aqui e... Valeu!